Música Acho muito bem, porque são iniciativas muito boas, aliás, costumo participar já há muito sério, já participo nisto e assim a maneira de arangaria a fundos para ajudar estes bombeiros que vêm merecem, que fazem tanto por nós, acho muito bem, sim. Sim, e até há uma forma quase simbólica de ajudar, porque a inscrição, lá está, tem um preço simbólico, trazer um bem alimentar, não custa muito às pessoas e sendo muitas, que há pouco já se falava em mais de mil pessoas, acaba por ser uma ajuda grande. Sim, pronto, de um bem alimentar a cada um não custa nada, mas uma simples descrição de 4 vezes, acho que sim, todos juntos, vamos angariar fundos para as áreas de desbombeiros que vêm merecem, claro que sim, que fazem tanto por nós, quando nós precisamos, quando estamos em apoio, ninguém se quer nem lhe dá o devido valor, mas sim, que merecem muito ser ajudados. Estamos a falar de pessoas que arriscam a vida e algumas já perderam a vida inclusiva. Sim, sem dúvida, muita gente não lhe dá esse devido valor, mas sim, deviam dar mais valor e pensar mais nisto e ajudarem e colaborarem, sim. Fazia também exatamente a mesma questão, qual é que acha que é a importância que tem a iniciativas deste cariz e deste género, portanto? Eu acho que tem muita importância, serve para mostrarmos o quanto são importantes os bombeiros na nossa vida. Muitas vezes as pessoas nem lhe dão o devido valor, mas sim, é verdade, eles muitas vezes arriscam a vida, deixam o trabalho deles, aqueles que são voluntários, deixam o trabalho para vir ajudar. Acho que isto é muito bom, devemos continuar sempre, embora sendo a primeira vez que eu estou a participar, estou a gostar de participar, estou a ver que aderiam muita gente, estou a gostar e acho que sim, que devem fazer mais e mais e mais para nós ajudarmos estes irmãos, que são nossos irmãos, que são bombeiros, que são tudo, que são tudo para nós, que fazem tudo para nós. E acaba por ser uma forma fácil de ajudar, porque como há pouco falava também com a senhora que está aqui ao lado, é um valor quase simbólico, diria, sem dúvida alguma inscrição, trazer um bem alimentar também não custa muito, mais de mil pessoas a ajudar, que é o caso, porque acho que vai mesmo passar, portanto um milhar, aliás, é bom, portanto vai ser uma ajuda considerável e depois também tem o convívio e a parte também de caminhada, que faz bem à saúde. Sim, faz muito bem e faz-nos mais que bem. E rever alguns amigos, e rever alguns amigos. Sim, porque embora eu estando em Alvegaria, estou a ver pessoas que já não vi há muito tempo, estou a gostar muito, faz-nos muito bem, devíamos caminhar mais, principalmente eu, devia caminhar mais. Não é única, eu também. Mas também sou um bocadinho preguiçosa, mas pode ser que comece agora, vamos lá. Muito bem, a caminhada está quase a começar, íamos agora a uma parte final da entrevista, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, vou deixar ficar uma última mensagem. Sim, vou deixar uma mensagem às pessoas que pensem nisto, que colaborem mais, que participem mais, porque sim, porque eles merecem tudo o que nós fazemos por eles, porque eles fazem tudo por nós. Está bom, muito obrigado e uma boa caminhada. Está, obrigada, igualmente. Fazer a mesma questão, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa ou deixar uma última mensagem. Não, não tenho mais nada a acrescentar, acho que as pessoas devem aderir sim, ajudá-los sempre que possível, sempre que eles nos peçam a ajuda deles, porque eles merecem, fazem sempre tudo o que nós precisamos, quando precisamos deles estão sempre prontos a nos ajudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho